Olá, meus amigos! Estou aqui para mais um vídeo aqui para o canal. Você que já está comigo desde o início, seja bem-vindo mais uma vez e obrigada pela presença e pela atenção e por todo esse carinho que você tem a mim demonstrado. Você que está chegando no canal também, sinta-se à vontade. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu mostro as minhas plantas, as minhas suculentas, são plantas que amo. De vez em quando, mostro orquídeas também. Em breve estarei fazendo mais vídeo de orquídeas. Estou aqui mais uma vez para um vídeo. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Janete. Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Aí, estou mostrando aqui essas plantinhas e mais uma vez confirmando aqui para vocês a grande paixão, o grande amor que eu tenho por todas as minhas plantas. Quer sejam as orquídeas, as suculentas, os cactos e demais plantas que tenho também aqui no meu quintal. Então, qualquer que seja uma planta, qualquer que seja ela, eu amo. Eu sou apaixonada por elas. E já tenho essa paixão por minhas plantas já há algum tempo. Aliás, já por muito tempo que eu cultivo orquídeas. Foi por volta do ano 2010 que eu comecei a cultivar orquídeas. E mais recentemente, os cactos e as suculentas. E hoje, meus amigos, eu estou aqui exatamente porque fui convidada por dois canais a estar falando o porquê que eu comecei a cultivar. Um dos canais que me convidou foi a Josefina Henrique, Henriques, do canal Josefina Henrique. Ela é portuguesa, mora em Portugal e tem um canal maravilhoso. Lá ela mostra o seu jardim que é um encanto. Sempre que vou lá, eu fico encantada pelos vídeos que ela posta. Porque tem um jardim maravilhoso e tem bastante plantinhas. E convido a vocês para estar fazendo uma visita no canal da Josefina Henrique. Tenho certeza que vocês vão amar. O outro canal que me convidou para eu mostrar o porquê, né? Para eu dizer o porquê que comecei a cultivar, foi o canal de uma brasileira. A nossa querida Sirlene, do canal Sirlene Cactus. O canal da Sirlene Cactus, eu também sou inscrita nele, assim como o da Josefina Henrique. E gosto bastante, porque ela tem uma variedade de cactos. E cactos de diversos tamanhos e idade. Tem cactos novos, mais jovens e tem cactos também bem mais velhos. Convido vocês também a fazer uma visita no canal da Sirlene Cactus. Bom, então, eu vou iniciar aqui mostrando o porquê, né? Falando, enquanto mostro algumas das minhas plantas. Como esse catacetum aqui que tem, que já está quase florindo, né? Então, enquanto eu mostro algumas plantinhas, eu vou dizer para vocês brevemente, atendendo o pedido dessas duas amigas, o porquê que eu comecei a cultivar plantas. Inicialmente, em 2012, depois de uma perda de uma pessoa muito amada da minha família, eu fui fazer um tratamento na cidade vizinha, porque eu fiquei com uma depressão, assim, bastante significativa, que estava tirando a minha paz, a minha alegria e a minha vontade de viver. Então, eu fui fazer um tratamento, né? Numa cidade vizinha e conversando com um neurologista que estava cuidando do meu caso na época. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, super humanizada, né? Não só um ser humano, não só um profissional, mas também uma pessoa humanizada, que é o que a gente precisa, né, gente? Pessoas que tratam da nossa saúde e que sejam pessoas humanizadas, que entendam o lado do ser humano. Aí, esse médico, depois de me atender, né, de fazer os exames clínicos, me sugeriu, citou um caso que tinha acontecido na família dele, que também tinha tirado a alegria de uma determinada pessoa da família e que resolveu, que deu certo. Então, esse médico me disse, Janete, por que você não faz uma terapia ocupacional? Eu disse, doutor, eu já tenho muita ocupação. Pense que eu tenho filho pequeno, na época eu tinha, né? Filho pequeno. Eu já trabalhava numa escola infantil. Então, eu já tinha muita ocupação. Brinquei com ele, né, no momento que ele me deixou à vontade. Aí, ele me sugeriu, sim, você tem trabalho. Eu estou falando de uma terapia ocupacional que vai te dar alegria. Uma terapia que vai te dar prazer, alegria, satisfação. E até me sugeriu as orquídeas. Meninas, acredita que eu moro numa cidade afastada de onde eu fiz esse tratamento, a 270 quilômetros. Eu já saí do consultório, incentivada por ele, comprei uma orquídea numa floricultura, uma falenopsis, e na ocasião, eu já trouxe essa falenopsis branca, né, florida. Eu já trouxe aqui pra minha cidade. Eu trouxe no meu colo, no carro onde eu vim. E comecei, então, a partir daí, cultivar as minhas orquídeas. Foi um longo período de aprendizado. E, na verdade, eu estou aprendendo até hoje. Porque vira e mexe, a gente ainda erra, falha e perde algumas plantas. Mas, naquele período, eu perdi muitas plantas. Porque eu queria aprender a cultivar, mas eu não estava indo pelo lado certo. Eu estava simplesmente comprando planta e deixando morrer. Depois, eu comecei a fazer uma pesquisa, né, e amigos também, que eu conheci no antigo Orkut, né, Orkut. Mas, aí, na ocasião, me ajudaram e, realmente, elas passaram a ser uma terapia na minha vida. Daí, depois de longo tempo que eu já cultivava Orquídea, houveram outras perdas significativas na minha vida. Mas, nessa ocasião, eu já tinha as plantas que serviam de terapia aqui em casa. Eu passava horas debaixo do meu Orquidário, cuidando delas. Muitas vezes, nem mesmo cuidando. Simplesmente observando as minhas plantas, olhando os brotos, as raízes. E isso, não sei se valeu alguma coisa, assim, grande, mas foi me ajudando, né? Foi me ajudando de uma forma ou outra. Aí, mais recentemente, eu tenho uma irmã, que, inclusive, tem o canal aqui, né, o Quintal da Tia Nau, é da minha irmã. Ela está um pouco afastada, por motivos de força maior. Mas, o canal dela ainda está aberto, eu convido vocês a ir lá, e, inclusive, se gostar do que já vê lá, já se inscrever, para continuar, porque, em breve, se Deus quiser, ela estará, né, se esforçando a voltar a produzir os vídeos. Aí, ela apaixonou pelas suculentas. Todo dia ela passava aqui, eu não sentia muita graça, não sentia muito interesse. Mas, ela passava aqui, e me falava, assim, maravilhas das plantas. Eu ia lá, olhava, confesso que, no início, eu até estranhei um pouco, assim, aquele amor tão repentino. Mas, como eu tinha algumas suculentas, por aí, no Quintal, às vezes, eu comprava alguma orquídea nos sites, né, e ganhava suculenta de brinde, mas eu não sabia direito, não entendia direito a importância dessas plantinhas, porque eu gostava mesmo, era somente de orquídeas. Aí, com esse incentivo da minha irmã, da Nau, né, tia Nau, então, eu aprendi também a amar as suculentas. E hoje, eu confesso a vocês, hoje mesmo, eu estive conversando com meu filho, e ele me disse, Mãinha, a senhora parece que cuida mais das suculentas do que das suas orquídeas? É. Em parte, ele está certo, porém, não é que eu cuide mais, é que parece que as suculentas, elas estão bem próximas da gente. O orquidário, eu vou lá uma vez no dia, duas, para molhar agora nesse calor, né, que a gente precisa estar regando duas ou mais vezes por dia. Então, não que eu goste menos, não, não é isso. Mas, eu entendo que as suculentas, elas têm agora um, assim, um papel, um local muito importante na minha vida. As suculentas, hoje, elas são, assim, muito importantes para mim, e hoje eu posso dizer com segurança, para mim, elas são mais do que um hobby. Elas são uma terapia, né? Mas, uma terapia que me dá muito prazer, e me traz bastante alegria. Por isso, eu amo as minhas suculentas. E hoje, o que eu falei nesse vídeo foi exatamente a coisa mais séria, mais sincera, é coisa, assim, de todo o coração. O que eu falei é exatamente o que eu vivi. Quero agradecer a você, Josefina Henriquez, quero agradecer bastante pela confiança, gosto bastante do seu canal, tô sempre aí vendo seus vídeos, que eu amo. Quero agradecer também a você, Silene Cactus, Pessoa alegre, extrovertida, gosto bastante também do seu canal. Agradeço a todos pelo carinho, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aí pra mim o seu sinal, o seu joinha, e até um próximo vídeo, aqui do canal. Janete Orquídeas, Cactus e Suculentas. Tchau!